Já está a transmissão iniciada Portanto hoje temos aqui um sitio onde o Targoid nos arrebenta lá Então o gajo vai bater no chão Bater no chão cai O Targoid A ver se consigo filmar a cena daquela hora Eu estou a apanhar coisas, não sei se tu achas que tu também podes apanhar Sim, sim, eu só estou a filmar o comportamento dele Agora ele está a iluminar o caminho Segue a luz Pedro Segue a luz Eu vou ver como é que ele agora vai iluminar Ele está a espantar abaixo A ver se alguém sobreviveu Acha? Então o Velás, já não lhe vi ninguém mora aqui e ele tem interesse em que não ande cá no mundo ninguém Dá-nos uma abébia e tal Mas o pessoal que aqui se passou eles estão a guardar isto Então porquê é que ele chega a pé disso e larga aquela luz? Faz o gajo? O gajo não se cala não é de fazer barulho Qual é que ele está? Opa, ele está quietinho quando agora está a se trimar, está bem? O meu cão quer carices O meu cão deve ser o melhor do que a Laika, tem mais horas de voo que qualquer canimbo que puder a se conhecer, que está sempre aqui ao meu lado quando eu estou a jogar ali. De vez em quando quero umas carizas, mas de resto aqui está eu, depois dormo mais um snack... Bem, eu vou começar até aqui a apanhar as cenas e a fazer-se câmbio ou não. Então, por que é que eu não consigo fazer logo isto? Ah, consigo, ok. É engraçado que isto tinha-me o simulo como se eu já tivesse lido isto. Não tens mails, pois não? Tenho, mas eu só vou lê-los quando estiver todos. Ah, mas a minha dúvida era se quando eu apanhava uma coisa, também apanhava. Sim, sim, sim. Dá-me um sinal que já foi lido. Estás a ver que quando tu já leste aquilo, depois daquilo aparece uma bola amarela, significa que tu já leste aquilo. Prontos, é o que aparece. Pai, que problema nada. Vou apanhar worm shield emitters. Estes materiais que estás em falta, pá. Pois está. Nem que seja para trocares por coisas que tu realmente precisas. Pai, falta-me um. Eu acho que estou a fazer isto aí. Este, acho que não fizeste. Não fizeste. Não tenho cá ao cima. Vai lá fazer este, onde estou? Queres que eu saia daqui? Não, não faço-me nada. Não consigo selecionar. Eu vejo que tu tens isso selecionado, mas eu não consigo selecionar. Tens-te a selecionar de outra coisa. Vê lá agora se consegues selecionar. Espera aí, espera aí. Está a fazer scan. Ok. Então já tenho os quatro. Como não tinha. A bolinha quer dizer que ainda não tinha sido delido por nenhum dos dois. Percebeste? Já. Já tenho os quatro. Eu só tenho... Então para aí que a gente ouve aquilo mais ou menos ao mesmo tempo. Eu só tenho dois. Falta-me os outros dois. Então procura. Um sítio. Aqui é um. Agora só me falta um. Isto não tem daquelas cenas de baixar e subir. Ah, não vi. Mas acho que não. Não. Agora sei lá se voltei para trás. Agora espero que eu não tire um. Olha, se calhar já tenho todos. Deixa cá ver. Tenho... 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 Já tenho os quatro. Vamos... Vamos para o spoiler. Bora. Vamos ouvir isso. Então é assim pessoal. Agora quem tiver a ver isto. Se não quiser spoiler, não vejam. Porque isto agora é quando nós... Vamos ouvir o... O que é que os gajos queixam aqui. E depois terá as nossas relações. Então... On My Marks, quando eu disser, vamos ler o primeiro. Um, dois... Até o três. Um, dois, três. É muito bom. Temos acertado um aparelho. Um dos nossos avizos achou a prova no mercado no Black Market. Era caro, mas valendo. Essa coisa é magnífica. Está bem no munitions de contato. Temos um... Este sinal material de metá-alóis, para evitar qualquer dança do que o meu trabalho. Isso não é uma solução perfeita, mas pelo menos não foi feita pela terra. Apanharam o bicharucos? É o bicharucos que é o coisa, é aquele que a gente também apanhou. Pronto, e aí então iam esquadralhar aquilo tudo que aquilo... Arranjaram uma serra em metal hoje. Então vamos lá para dois. Vai, conta aí. Um, dois, três. Aqui não é o bicharucos. Esse é o bicharucos. O bicharucos que é a fita que a gente tem que poderá nos identificar. Nessa forma, a testação radiocarbonica trouxe inconclusa. Attentamentos de desespero de carapé com um escalpel convencional também foram suficientes. Nós simplesmente não temos uma blada que pode pierce o chão. Eu estou agora procedendo com electrocauturização. Isso é isso. A laser tem feito uma incidência. A probe parece que está reagindo à a laceração. É pulsando. O professor Bouchard, estou lendo um aumento de pressão atmosférica dentro do labo. Eu estou lendo a pressão atmosférica. Pronto. Há uma coisa que correu mal. Deve ter sido aquelas explosões magnéticas que desligam as naves. Já. Mas isto para ter aumentado a pressão atmosférica também, aquilo é tipo um hélio. Então, vamos ouvir a três. Um, dois, 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 três. pulso e desligou tudo. Mas desde que eles tentaram fazer a incisão, aquilo agora está a mandar uma mensagem. Pois, aquilo está tipo para pescar, ou seja, aquilo deve dar tipo um GPS lá para os mitras. Pois, deve ser agora. Para dar a localização de onde é que aquilo está. Então lá. Agora vamos para a última. Sim. Um, dois, três, quatro. Vou botar o T4. Exatamente. Aqui já não se sabe se eles sobreviveram. Pois já. Porque aqui elas dizem que pensam que podem sair, que ele ainda não atacou, mas de repente está a comunicar, ouves um barulho e eles já estavam a fazer aqueles gritos e de repente parece que houve uma coisa a estalar. Agora é assim, de certa forma isto tem um cruzamento do jogo. Porque repara, aquelas missões que andámos a fazer para aquele gajo que tu tiveste andar atrás dos targuetes a tirar cenas, lembras-te? Sim. Depois tivemos que arranjar uma caixa especial para aquilo. Pronto, são essas cenas todas que, se calhar nestes logos, é interessante a gente vir porque aqui está a cruzar a história. Estás a ver? As cenas fomos pescar, os gajos a analisarem, depois mandam para este departamento que estes gajos, se calhar, são mais indicados para fazer um recherche àquilo. Pronto, umas coisas correm mal, até agora corre sempre tudo mal, porque vemos as cenas abandonadas. Umas foi os Men in Black que mandaram fechar aquilo, outra foi o não sei quantos que chegou lá e no dia a seguir foram atacados pelos targoides e houve uns que eles, toda a gente conseguiu-se safar, aqui parece que não. Pronto, isto tem uma certa história, um certo conteúdo. Mas aqui o mais importante a reter é que eles vieram em socorro, digamos assim, da Probe. A Probe fala com os gajos. Pronto, ou vieram em socorro da Probe ou aquilo é uma cena que tem tipo um sinal de GPS que se houve a briga e começa a transmitir a posição que está. Quero dizer, alguém mexeu naquilo. Isto é um bocado parecido com aquela cena do Star Wars, que acho que no episódio 2, vê-se logo, que é aquelas probos que eles andavam a mandar para os planetas, prontos, para irem... vendo quem é que mexi naquilo. Bem, eu vou... eu vou-me a montar. Eu vou-me a montar. O que está onde? Os materiais que estão aqui também não vale a pena estar a fazer log in e log out. Não vi. Pronto, a gente apanhámos aqui uns certos materiais, certo? Sim. Pronto, se tu agora fizeste log in e log out... Ah, sim, eu percebi, eu percebi, não sei, não vi, foi que materiais é que a gente apanhou-se se falha apenas. Ah pá, não... tu andas mais ou menos à procura daquilo que eu ando. É frameships e é... e é armas e é shields e é... Pronto, não... eu já dei a volta a isso tudo e não estou a ver aqui... nada que se possa enquadrilhar. Então vai, já que temos aqui, não queres ir em outro sítio perto? Quero. Nem que seja só deixar lá não. Sim, pá, deixa-me cá ver aqui no YouTube, no YouTube. Aqui nestes vídeos que eu aqui puxo, pronto. Nós já fizemos o curiosity aqui, aquela da Colónia Penal não deve ter muito jeito. Agora acho que temos aqui outro... Deadly Manning... A Colónia Penal até deve ter interesse, porque é para a gente para ouvir a história, porque é que eles atacaram a Colónia Penal. Devia lá ter alguém interessante. Mas agora, só para haver um bocadinho mais de ação... Eu tenho aqui outro desafio... Que é... Generationship and Planetary Manning Accident. Que é um acidente que houve em umas minas. Que é muito especial. Um acidente que tem um acidente que está no centro. Que é um acidente que deve ser. Que é um acidente que deve ser. Que é um acidente que deve ter um acidente de uma coluna. Sem fazer muito spoiler... Isto acho que há umas que aquilo até dispara sozinho... Está lá uns curto circuitos quaisquer. Deixa que há ver se é... Se é esta aqui. Pronto, também teve uma história. Depois há aqui uma cena estranha qualquer, é isto. Há aqui uma cena fixe para a gente ver, que é assim um bocadinho estranha. Eu vou pôr aí as coordenadas, é que temos aqui duas coisas. Temos o Mining Settlement e temos o Generationship. Isto é aquela nave muito gira para a gente ver que era supostamente uma nave de colonização. Queres ir lá primeiro ou vamos primeiro ao Mining Settlement e depois logo vemos se ficamos por aí e amanhã vamos entrar? Pois, pois, exatamente, também acho que sim. Pronto, então para a gente depois amanhã ver com calma esta Generationship, tirar umas selfies e tal. Pronto, então vamos lá para lá. Eu vou te dar-te as coordenadas. Vou pôr no Discord no Lounge. Pronto, está aí tudo. É no IP 192.284 Planeta A2D. Vamos ver onde é que é o AD2D. É para isto do CTRL-C e CTRL-V funcionar no Elite. Está a dois saltos. Isto temo está à frente. É, isto é tudo aqui ao pé. Vamos lá. Mas espera, espera aí que eu não identifique ainda o Planeta. Não tenho data para lá, temos de lá ir. É de dois saltos também. Ou seja, salto lá mesmo muito perto, salto um a 63 e depois o outro também é dois saltos. Opa! Olha que ainda tenho muito gás ouro. Quero ali fazer um scan-off. Será que qual é o próximo sítio que eu posso carregar as baterias? Não sei, mas é... É que eu não tenho scan-off. Eu não sei se está lá a sol. Só se eu... Só? Espera aí. Deixa-me lá ver se eu aqui... Eu aqui devo ter uma estrela. Estas dão para carregar? Onde nós temos? Não sei. Se não tentava que... Eu vou tentar... Mas isto que a gente carrega aqui... Hiperdrive... Ah não, não. Não, eu vou entrar esse hipercruz e já vejo. É, dá para ir lá. Pelo menos a minha dá. Quando carregas... Tu vês qual é a classe... Da estrela. Mas não está perto... Hã? Não, eu vou... Eu vou lá ao outro lado. Aqui tem que dar-me um... Tem que ter que a outra estrela. E... Estamos longe. Mas tu quantos carregas em hiperdrive? Há umas letras amarelas que surgem no canto superior direito. E viste a classe da estrela. Pronto... Se for... K, G, B, F, O, A, M... São... Desculpa-me. Esta... Esta minha era uma M. Então vou... Eu vou carregar aqui um bocadinho. Fundo Scoping. Powerpoint Capacity Exceeded. Isto é carregar 800 e tal é sempre para andar. É. Portanto, a jota é mais que suficiente. É. Bem... Vou dar um saltinho. Powerpoint Capacity Exceeded. E lá. Que lindo sol. Vai lá vai. Deixa-me cá pôr aqui a música do Elite. Para os nossos telespectadores. Para os nossos... Seguidores. Tem 18 vezes. O tamanho do nosso sol mesmo. É grande mesmo. Para que vim? Qual é o... É macabismo, Mano? Nunca vi nada assim. Olhe... É sempre aqueles printscreens fixos para pôr lá no Elite. Portugal. No Facebook. A tecla da fotografia é o F9 ou o F10? Perguntas bem, mas não sabes bem a quem. Carrega F9 ou F10, alguma é de ser. Vou aqui por isto... Vou por aqui nas fotos do Discord. Não, não ataca ninguém. O problema agora é as coordenadas. Diz tu que isto tem 18 vezes o tamanho do nosso sol? Diz aí, o raio é 18.com.br. Deve ser 18 vezes o raio, não sei, por exemplo. Posso estar em... Bem, então vamos lá. Sim, 52 objetos encontrados. Então, ouve lá. Estás indo para onde? Não, eu ainda não pus a rota. Mas estás a andar, já estás a 12 mil de distância. Ah, então eu nunca estou parado. Olha, se és interditado. Quando andas aqui a fazer alt-tab e não sei quantos junto. Quando lá vais já estás a comê-las. Já não me engano mais vezes nenhuma. Ora bem. Lounge... Lounge... Portanto, é o planeta A2D. A2D. É aquele pequenino que tem uma coisinha à volta, não é? É. Que tem aneis. Sim. Pois, por acaso estava a avisar e estava aí no sentido exatamente contrário. Mas foi só um problema. Estou a 23 mil light years. Estou a 23 mil light years. Ah. Tu deves estar quase a chegar. Eu estou. Agora a coisa é encontrar a... Agora a coisa é encontrar a... A119, a 119. A119. 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 Isto é uma estrela, não sei se não brilha, não sei se não brilha, não sei se não A2D, mas é onde tu estás. Está indo explorar A2D, é ali, é? É mesmo ali, é ali. Menos 19, menos 99. Mas eu estou a achar um planeta muito brilhante. Não, mas... Então já temos que entrar em algum lado. Mas para onde é que tu vais? Para o planeta, é certo? Eu acho que é na minha mira. É o que? Acho que está a ver aqui no navigation. Não, eu estou certo que como eu já disse há dois dias. Eu já fiz o canal, eu já fiz o canal. Eu já fiz o canal. Eu já fiz o canal. Também já saí uma técnica para evitar os overshoots. Afastas-te um bocado da rota e quando dão o vírus a começar a desacelerar, tiras a velocidade toda, não é? E quando viste que ele está a desacelerar, então voltas outra vez para o dia. A ti puxar o trabalho de mão. Olha, o que é que a gente vai à procura? A base daquelas coordenadas. É uma... Não, mas é o quê? É uma base também só. A tacada? A tacada, mas também lá tem umas cenas diferentes. A bacana, porém? Qual a linha brí! Tchau, tchau. Isto não há de ser que podemos dar a de ser. Pronto, isto está a ser menos 19, menos 99. Pronto, isto está a baixar. Merda! Também não há de ser mais de aqui. Ok, ok. Menos 19, menos 99. Então, isto está a baixar. Música Olha! A CIDADE NOVA Nós temos de ser para aí mais ou menos, ou? Muito baixo. Deixa eu ver se eu estou saindo. Está ali, está ali. Já encontraste? Sim. É, mas ao menos tu... Estou longe. . . . . . . Amém. Amém. As vezes faço um alt tab e resulta. Estás muito longe? Não, acho que não estou. Isto é muito pequenino. Já está fixe. Isto estava a não fazer nada. Estou a 40km também. Estou a pique. Mais vale levantares voos se calhar? Não, é que o problema é que estou mesmo a pique por baixo de ti. Ou seja, para levantar voos tenho que me afastar. Não sei se é mais rápido. Vou fazer aqui uns... Uns jumps. Mas isto disse-me aqui. Frameship traz panomaly. O que aconteceu? Energy surge detected. Energy surge detected. Mal. E aí, arrebentou assim uma bolha a vista. Rapaz, eu não estou a perceber nada. Olha, fiquei sem... Sem eletricidade. Então é que ele pulsa. Depois há de ver no vídeo. Isto arrebentou tipo uma bolha. E danificou-me aqui umas cenas. Se quer ver. Ele falou aqui no Frameship Drive. Nasceu aqui. O que estás a ouvir? Não pá, eu ainda estou a 16 km. Eu estive fui a... A filmar a cena. Eu bati em alguma coisa. Com muita força. Mas tu, naquele radar não estás muito perto daquilo. Estou, estou. Estou a ver como andas, minha frana. Não, eu estou... Estou... O radar está enganado. Está... Está a mostrar-me que tu estás longe. Mas realmente estou a ver ali a tua nave. Já andas dessa RV. Olha. Então isto está... Isto está... Isto está... Isto está... Mas a questão que eu já não entendi. Estou aqui. Ou eu bati no chão. Será que eu bati no chão e não o apercebi? A nave bateu em qualquer coisa. Com uma força. Fiquei a 50% duro. E eu fiquei a 59%. Isto deve ter sido o quê? A tração magnética. O que é mas também? Daí uma porrada no meu olho. Também. Quer dizer, um gajo também está um bocadinho. Intimidade do gajo está-te a fazer scan. E eu... Isto deve ter muita gravidade. Porque eu bati com muita força também. Eu fiquei a 52% duro. E aterrou logo. Bateu com uma força do gajo e aterrou. A manhã aterrou logo. Porque não estava bem endereitado. Isto é um monte de sinais aqui. Automated Mining Extractor. Não tem de disparar. Não tem de ser que nada. Não tem de ser que nada. Mas isto não serve nada. Só se tiveram um para exprimir nada. Por que é que observa um mining fragmento? Tinha tanta cera. E se te esperaste que conta isso? Sai-te um mining fragmento. Esperaste contra um mining fragmento? Ah, não esparei, apanhei. Vou apanhar outro. Mete a tu, meu. Eu queria dar contigo, mas estou um bocadinho... Isto foi atacado à brava. Isto... isto... isto aqui é só cenas... Se elas se não é. Eu acho que não é que podes parar quando é aquilo. Então vou começar... por uma ponta. Não, não faz nada. Não, não faz nada. Roberto tem que um estouro do caralho. Isto são cenas de minar. Eu não quero isto. Não, o mining fragmento isto não... Temos aqui uma antena daquelas que sobem. Tu podes... cargo bem full. Hã? Cargo bem full. Então isto é um tipo de canista, não é? É. Tu tens que ter alguma coisa para minar. A refinanadora. Só poderes fazer alguma coisa com isso. Digou eu? bem que viram lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, gente. O que é isso? Estas coisas não vale a pena reventar, porque não vale a pena reventar estas cenas, porque isto só dá... Mas já vieste aqui ao commerce log e ao link, já tenho uma mensagem que diz elas são 4. São 4? São só 4 para saber que fossem mais. Então deixa cá ver... E agora os menus estão é muito desfocados. Usual encrypted files... Descobre logs... Já tem aqui os 4. Vamos começar a ouvir. Os 4? Como é que é possível? Não tem nenhum. Só apanhei um. Então não é o IN THE DEEP? Não. É mano, também é o IN THE DEEP. É, IN THE DEEP. Onde é que apanhaste os 4? Então foi aqui à volta. Só para lá, que eu ainda não apanhei. Estes que eu estou a fazer, tu já fizeste? Fizeste. Porque já tinha uma bolinha. É, velho. Desculpa lá, mas eu não vejo nada. Ah putz, isto está ao pé... Um está ao pé de... Não vejo estruturas. Pronto. Onde eu estou... Tu já andaste. Andaste. Mas já agora estou curioso de pôr uma refinaria para ver o que é que isto faz. Quer dizer, só com duas unidades, se calhar não te faz nada. Mas pelo menos já identifica o material é que vais gerar. Depois está aqui uns pilares ao meio. Também tem cenas onde eu estou. Tem cenas para fazer este canto. Já vieste aqui onde eu estou? Não. E quantas antenas é que há? Só há uma. Tu já tinhas feito. Estas eu há bocado quando vim aqui não tinha nada. Portanto estas tu ainda não tinhas feito, de certeza. Tens uma aqui e a outra à esquerda ou no outro pilar aqui ao pé. Ah, tu podes fazer scan. Galit detected. Se tu fores, fizeres scan ou... Ou mining. ... Isto que é o que é que é que lado tem. Cobaltos, olha. Isto tem cobalto isto é bom. Se um gajo não tem refinaria, isto ainda deve ser mais secante do que minar. Pois, mas eu tenho cargo bem full. E o problema não é este, é que tu aqui andas a acartar dois a dois. E tu se andares a minar, tens os limcates que cada um está a trazer aquilo para a nave. Agora repara o que é, tu há a acartar dois a dois, uma pedra destas dá que quantidade? Estás a perceber, aí é que está o busilis da questão. É pá, falta-me onda. Então onde eu estou, mano? Já estive, mano. Acho eu. Não acho que não. Porque quando eu fiz este, foi lá dos primeiros que fiz. Já tenho, já. Mas tu não estás onde eu estou? Agora já me fui embora. Ah, mas eu ainda te vejo, eu vejo-te no radar de água de mãos de mim. Está aqui a tua nave e... Mas uma coisa é a minha nave. Está ali me enganado? Está ali me enganado? Está aqui a minha nave. Ah, pera, 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 pera. Aqui se talvez haja aqui dois e eu não mostro. Ok, já está. Onde é que estás? Estou perto da minha nave. Estás a 400 metros da tua nave. Estás a 400 metros da tua nave. Estás debaixo da minha nave. Estás debaixo da minha nave. Então vamos ouvir ou não? Por causa do... Do Targoide. Porque começou-me ali a ameaçar e... E eu aterrei logo ali. Queria me despachar. Bem, então vamos ouvir. Bora. No meu conto até 3... 3... 2... 1... 0... Isto agora está descontando. A extracção foi até 650 tons por dia. Mas eu tive que colocar operações em contato. Um excavador na terra de algo em uma das caixas. Parece que é algum tipo de monumento, eu acho. Parece que é um templo de terra. Eu não sou experto. Mas parece muito velho. Eu seria surpreendido se essa coisa é humana. Alguns dos caras sugerem bulldozar a coisa e carregar com operações. Mas eu não sou o suficiente para fazer essa chamada. Eu pedi a HQ para enviar alguém para avaliar o encontro. Podemos fazer com um arqueologista, realmente. Mas provavelmente enviar um parque de suites, e dizer para nos afastar o lugar. Você sabe, isto poderia ser um encontro importante. Mas tudo é sobre a linha de baixo com esses caras. Ok. Este já é mais complexo. Portanto, o gajo encontrou. Ancient Monument. Sim. Queres ver que a gente tem que andar a fazer scan a todos os coisinhos. Queres a ver se encontrar uma coisa. É que repara uma coisa. Ele fala aqui nos homens do fato. Muito bem. Estás a ouvir outra vez. Estás a ouvir outra vez. É que eu entrei para ler isto. Estás a ouvir uma cena e isto parece que ele é diferente. Estás a ouvir outra vez. Eu não sou experto. Mas parece que ele parece muito viejo. Estás a ouvir uma coisa. Estás a ouvir outra vez. 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 Mas o gajo diz que... Percebe que o gajo está a dizer que está um bocado desrenitente Os gajos cagam-se nos monumentos Vamos ouvir o 2 1,2,3 Espero que estivéssemos aqui O monumento deve ter enviado uma mensagem Actindo como um beacão e trazendo-lhes em cima de nós O que é que eles são, parecem fracos Nós deveríamos demolir aquilo quando tivemos a chance Deviam ter destruído aquilo quando tiveram hipótese E lá está mais uma cena que eles dizem que aquilo deve... Mas repara, os gajos estão debaixo da terra Sim, eles estão Mas é que mandam um beacon qualquer que... Deve ter escondido debaixo da terra Vamos ouvir mais Vamos ouvir 3 1,2,3 Estão a correr As pessoas estão começando a ir embora Eu estava em comunicação com uma cruz de excavação em 60MP Mas eles foram escondidas um tempo atrás Eu enviou um informado para ver Mas ele não voltou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele vai atirar a biedade A correr É pá, isto parece o Alien que é não? É... Está bem interessante Isto é uma cena que... Macaba Os gajos agora estão a atacá-los, também vou a perseguir-lhe, deixa-lhe ouvir o quarto. Já, então, um, dois, três. Então o convite foi morto. Algo está esperando por nós lá. Ou, ainda mais, está aqui, procurando por nós. De qualquer forma, não estou indo sem uma luta. Eu vi explosivos em torno do monumento com trífas de trífas de dois metros em torno. Estou olhando para essa coisa agora. Está pulsando, como está falando em uma língua aliena, dizendo que eles vêm e nos pegaram. Mas eu vou abrir para o bem. 200 lb de explosivos prêmios de explosivos devem fazer o trigo. Estava à espera de ouvir uma explosão. De onde? De repente, tu perdes a comunicação. Hã? Tu de repente, assim que supostamente que ias ouvir a explosão, perdes a comunicação. Há a emoção que ele é que explodiu. Mas há qualquer coisa cá em baixo. Eles dizem que há alguma coisa lá fora à nossa espera ou até... Olha, olha, olha ali. Estão a atacar. Estão a atacar. Está a atacar. Estão a atacar. Estão a atacar. Estão a atacar. Ah, estou a ver sim. Não estás aí, não é? Estou a pé de adonar, estou lá no caso daqui. Tudo bem, estou lá no final. Muita é um vídeo que está no final. Ah, eu não estou a ver, eu não estou a ver, eu não estou a ver. Ah, eu não estou a ver. Não estou a ver. Eu vou a ver. Eu não estou a ver. Pode esperar para o lado. Eu estava a esperar para aquele pilar. Eu estava a esperar para o lado. Eu já tinha visto um vídeo. Ele está a esperar para aquele pilar. Já tinhas visto um vídeo? Já. Ninguém sabe porquê? Eu não me ateli o Kilo pormenor. Ele lá no vídeo diz o argumento dele. Eu não me ateliço. Por acaso isto está bem feito. Por que este pilar tem de tão importante? Não se sabe. Será que um zero de baixo disto do XRB acontece lá no topo? Bem, o máximo que acontece é ficar sem acervir. Não, não acontece bem. Mas eu não te vejo. Tu estás aonde? Aqui. Não me vê? Não. Não. Porra. Estás a brincar aqui? Estou a teu lado? Sim, mas... Oi, 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 oi. Não. Não estás aqui perto de mim? Eu não estou a te ver. Nós ainda temos um vídeo. Porra. Não acredito. Não me beijas. Eu estou a olhar a volta e não vejo nada. Estou a pé do pilar de onde ele estava. Estou a frente. Não estou-te a ver. Estou a te ver. Vou te esperar para ti. Esperei para ti. Não. Não. Logo in, logo out. Ah, isto está abugado. Ah, tiros o targo aí que está a posto fora de questão, não é? Ah, eu acho que sim. Acho que sim. Tendo em conta que me fui lá por debaixo. Fiquei a 49 de chile. Eu não estou-te a ver aqui no radar. Já me pus lá de baixo e... Fiquei a 49 de... Derrubou. Ei, te esperar para ali também. Põe ele para te esperar. Vamos ver. Já te esperei. Já fiz isso tudo, não é? Eu faço o targo... Ah, não. O targo não dá. Será um bug? Não. Então é o quê? Você não está a te ver. E quando estás não a ver, há de ser o quê? Não. Estou a dizer um bug ele está a disparar. Mas às vezes o gajo a te esperar, não vês? Não a vejo. Os cães depois para marcar em território também mijam os campos. Sei lá. Não pode esperar que uma raça alienígena tenha comportamentos assim iguais aos nossos. Exato. Que isto pode ser uma maneira deles estarem ali onde já é o canto. Sei lá. Bem, isto aqui está à vista, não é? Ah, não. Eu não acho. Eu não vou ficar por aqui. Eu também. Eu vou pescar a nave aqui mais para perto. Mas só depois, depois de a gente ler os logos. É aquele que não fez aquilo. Pois foi. Será que ele está a disparar para o chão? Será que ali é onde eles estavam a sair? É onde eles estavam escondidos. É isso que te faz um bocado de conversão. Eu vou aqui à net para ver o que é que há sobre isto. Podes começar por ver aquele vídeo que eu impus. Eu vou vou ver? Vou te acionar mesmo ao pé de ti. Sim, quando tu entras no jogo. Se vins a minha nave é porque eu estou online. Fica a ver o filme. Não, não, agora estou a ver-te o Nave, mas não estou-te a ver a sentá-lo na cadeira, acho eu. Olha só, não estás sentado na cadeira, tu não existe. É um banho. Podes depois ver no filme, que estou a confirmar. Então eu tenho uma cadeira por cima e outra por baixo. Não há aqui nada a dizer isso. Preciso gravar isso que é Vapores no Neto. Mas já depois de um vídeo de lá do Ricardo, que o Ricardo dei aqui. Fizeste a onda? Pus no Discord, olha eu estou sentado na parte de cima. Eu não. Fizeste a onda? Não fizeste nada. Um vídeo. Quanto é que meteste? Vamos já ver. Vídeos. Prontos, fizemos o Curiosity Kill the Cat. É aquele teu desenho do gato. Depois tens o Deadly Mining, que é onde nós fomos. Cuidado precisamente. Ah, Deadly Mining. É este? Deadly Mining? É uma vez a foto dos tiros e tudo. Não existe... Não existe. Não existe. Não existe. Mas você não fica de forma. Não existe. Seja com o Tino Mining, que teña. Cabeça com o Tino Mining. Os parte do Gino, que tem. Vamos lá, pôr-se. E aí Não consigo fazer mais uma outra argóide. Bem, eu vou parar o ferido, está visto? Certo? Certo. Capitão. Bem, então aqui foi mais um, não passei aqui do Esquadrão 799. Aqui o Obsidio não está a interpretar isto como cenário só. Pois é parte da história do Enredo. Bem, despede aí dos nossos telespectadores. Adeus os telespectadores. Espero que tenham gostado. Muito. E até amanhã. Sim, gostei desse. Despeço-me com amizade. Era Vasco Granja. Depois foi aquelas coisas do deixe o like e subscrevo. Carrega-me um sininho. Muito like aí se gostaram deste tipo de missão. Põe muito like e tal. Para a gente continuar a fazer vídeo disto e tal. Daí uma força ao pessoal e coisa. Pronto. Está feito. É. Tchau, tchau. Dois palata do Isabele. Tchau, tchau.